Agora, falando em beleza, né? Sula Miranda explica se ela tirou uma costela após uma internação misteriosa no hospital. Nós já gravamos muito com ela aqui no TV Fama, especialmente falando sobre o corpasso aos 51 anos de idade. Agora, às vésperas de completar 52 anos de idade, eis que surge uma polêmica de que ela teria arrancado a costela pra ficar com a cintura e com um corpinho ainda mais de violão. De quem é que eu tô falando aqui é do meu lado? Sula Miranda, tudo bem? Ótimo, sempre bom estar com você, porque você é uma pessoa muito bem formada. Você tá sempre em cima das novidades e dando as notícias em primeira mão. Agora, surgiu essa história de que você teria arrancado uma costela. Coloca a música, aí o suspense, tchan-tchan-nã-nã. Isso é verdade? Olha, vamos deixar o pessoal... Assim, realmente... Vamos mostrar pro pessoal em casa. Olha a cintura dela. Quanto de cintura? O mais marcado, 66 por ali. Quanto de quadril? Quadril é 96 também. Busto? 96, 98. A simetria perfeita. Não é? Busto com quadril e cintura. Mas você sabe que eu sempre tive essa neura, né? Eu brinco que eu queria ser miss quando eu era pequena, só que eu não cresci. Eu fiquei uma miss condensada. Então, eu sempre tive mania, é verdade mesmo, dessa coisa de ficar tirando medidas. Sempre usei uma cinta pra poder afinar a cintura. Eu sempre gostei disso, de ter a cintura marcada. Essa história da cirurgia plástica, de que você teria arrancado uma costela, né? Reza a lenda aí que a Thalia também teria arrancado uma costela pra ficar com a cintura fininha. É verdade? Não, na verdade é assim. Você sabe que eu conto a verdade mesmo, principalmente aqui no TV Fama. Eu já assumi que eu gosto de ter a cintura bem marcada. Só que a história toda começou porque eu tava com um lipoma na perna esquerda e precisei fazer uma cirurgia. Já tinha mais de um ano, mesmo malhando. E o fato de eu ter começado a malhar, desde o começo do ano, começou a delinear meu corpo. E aí começou que esse lipoma que eu já tinha, começou a aparecer mais na minha perna. Porque você vai malhando, você vai definindo mais a musculatura e começou a aparecer demais. E aí começou a me incomodar e eu precisei tirar realmente. E aí eu tive que fazer uma... Na verdade eu retirei esse lipoma com uma técnica de lipofracionada. Foi com uma lipo. Eu achei até que... Lipofracionada, né? A gente escuta... É por partes. Não, mas é isso mesmo. É por partes. Então, por exemplo, você faz um dia, você faz o quadril, um dia você faz a perna. Como eu tive que realmente me submeter a isso, a essa hidrolipo, pra retirada do meu lipoma, que ainda tô em recuperação, não tô zerada não. Tô me cuidando bastante pra não ter nenhum problema. E aí aproveitei e já dei uma caprichada na cintura, mas com a hidrolipo fracionada. Não foi, as costelinhas tá tudo aqui. Como no meu caso era muito pouco e era pequeno, essa... Pequeno, mais ou menos, porque assim, o lipoma, ele, vamos dizer, exigiu mais de mim. Mas a cintura era pouquinho. Eu já tinha trabalhado o corpinho na academia. Coloca as imagens aí dela na academia. O resultado eu tô muito feliz, porque sabe aquela gordurinha que a gente malha, 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 malha e corre na esteira e faz de tudo? E ela, às vezes, tá ali incomodando? Eu acho que... E isso eu acho bacana. Esse tipo de ajuda da cirurgia estética, pra que você consiga obter o resultado final bacana, é legal. Por quê? Porque eu já cuido da alimentação, eu já me cuido com exercício físico, que é o que a gente recomenda mesmo. E é você usar um recurso desse estético, vamos dizer assim, pra lapidar. Pra dar o toque final, né, Franklin? Eu acho que é super válido.